Bom demais, olha, hoje nós temos uma entrevista muito legal. O projeto Sprint Social vem transformando a vida de mais de 150 atletas e paratletas em Mato Grosso do Sul. Olha, com atividades voltadas para a prática do atletismo e para-atletismo, tá bom? E a iniciativa proporciona uma nova perspectiva de futuro para os jovens através do esporte. E para falar mais sobre este projeto, com sede em Campo Grande, o programa Os Onos da Bola recebe o treinador Edson Sena e o atleta de salto à distância e salto triplo, Antony Marcondi. Sejam bem-vindos aqui. Estão todos uniformizados. Antony, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Professor? Daniel Sena. Ah, é Daniel Sena. Isso, Daniel Sena. Ah, lá estava o quê lá? É, confundiu ali. Daniel, perdão, tá? Não, o que é isso? Seja bem-vindo aqui aos Onos da Bola. Fala para a gente um pouquinho do projeto, como é que surgiu, quais são os resultados que vocês estão tendo disso. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade do programa, para a gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso projeto. Então, o projeto Sprint Social, ele começou em 2015, né? Com o intuito da gente estar fomentando e organizando a modalidade de atletismo e para-atletismo. E de 2015 para cá, nós estamos crescendo cada vez mais dentro dessa modalidade específica, dentro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Brasil também. Quantas categorias estão envolvidas no projeto? Olha, em termos de... nós temos um trabalho que é o convencional, né? Para crianças, adolescentes, jovens e adultos sem deficiência e com deficiência. E dentro da modalidade de atletismo, nós temos várias provas, né? Corridas, saltos, arremesso e lançamentos. Nós trabalhamos todas as nossas provas no atletismo. Que legal. São quantas crianças envolvidas e jovens que estão lá hoje, professor? Aproximadamente, contando com olímpico e paralímpico, nós temos 150 jovens, adultos e crianças. Antony, fala para nós aí, como é que está, cara? Competições, o que significa para você o projeto? O projeto de atletismo foi a minha irmã que me mostrou, né? Que eu era criança, ficava correndo na rua aí. Aí minha irmã me mostrou o professor Senna. Aí eu comecei o atletismo. Aí eu comecei a fazer salto de distância, salto triplo. Aí eu fui evoluindo. Olha só. E qual é o teu sonho no esporte? Você continuar no atletismo e focar mais. Focar mais? Focar mais. Mas tem sonho de um pan-americano no futuro, uma Olimpíada, hein? Já pensou? Eu quero ir para a Olimpíadas, né? Opa! Opa! Meu sonho é ir para a Olimpíada. Já tem disputado os campeonatos locais, os campeonatos nacionais? O professor também participa da pergunta? Como é que está isso aí? Dentro do projeto, nós temos as divisões, que é a iniciação, né? Iniciação, atletismo. Aí nós temos a transição, o rendimento e o alto rendimento. Sim. Então, com isso, nós conseguimos atendê-los dentro dos eventos municipais, os festivais, os nossos eventos estaduais, nacionais e até mesmo internacionais. Professor, quais são os próximos passos para melhorar o projeto? Quais são as grandes necessidades? Fala para a gente. Abra o coração. Olha, olha só. Eu estou vendo que você tem um baita de um patrocínio que é a Plano Loteamentos. Ah, não, com certeza, porque todo esse processo começou em 2006, né? Então, foi com um projeto escolar, na Escola Estadual Manuel Bonifácio. Nós começamos com esse projeto escolar, no qual nós resgatamos vários jovens para o atletismo e para o paratletismo. E antes da Plano chegar ao patrocinador Master nosso, era assim, uma situação muito complicada, muito difícil, né? Porque são várias modalidades, são várias provas dentro do atletismo e isso requer de materiais específicos. Sim. Então, nós tínhamos muita dificuldade quanto a isso. Sim. Depois da Plano, tudo mudou, tudo melhorou. Hoje nós temos uniformes, nós temos as sapatilhas de atletismo que são específicas para corridas, arremessos, lançamentos. Onde que é a base de treino de vocês, o local de treino? Hoje nós não temos uma sede própria. Sim, vocês treinam lá, então, assim... Nós temos como, assim, base a Escola Estadual Manuel Bonifácio, que fica na região sul, né? No Tarumã. Sim. Nós temos o Parque Ayrton Senna e nós temos os parques, né? As áreas que nós atendemos, assim, algum trabalho externo voltado para a equipe. Aliás, parabenizar o governo de estado através da CETESC, tanto que vem investindo nos parques, proporcionando... Está vendo aqui? Para que projetos aconteçam de uma forma, com uma estrutura melhor. A gente ficou muito feliz. Professor, Antony, Nath, dá para entrar no Instagram deles? Vamos mostrar um pouquinho do projeto deles através das redes sociais? Olha lá, a galera já está entrando... Isso, aí, ó, está vendo? Para que vocês que estão em casa possam segui-los. Olha que trabalho gráfico muito bacana. Vamos subir. Muito bacana, viu? Depois, muito bem feito, olha isso. Sensacional. Sensacional. É. Então, você que é empresário, está vendo? Está aí, a planta já está participando, mas cabem mais patrocinadores. E você vê que o trabalho feito deles, por eles, nas redes sociais, vão proporcionar a vocês um retorno também de visibilidade. Olha que trabalho incrível, cara. Parabéns à Sprint Social, né? Aos trabalhos que são feitos, dando oportunidade às pessoas de praticar atividade física, dando um exemplo à sociedade. Agora, vamos mostrar o endereço lá em cima, Nath? É arroba... É o arroba deles, arroba Sprint Social, underline MS. Muito legal. Contato telefônico, professor. Fala para nós. Isso. Aquelas pessoas interessadas, muitas vezes, eles nos procuram, não querem saber aonde é a base, aonde é o local, mas, assim, primeiramente, a gente deixa o telefone de contato dos profissionais para a gente estar direcionando o mais próximo de casa, que é... o contato é 67992428558. Uma pergunta para você, agora. Depois eu quero saber o time que você torce, Nath. Ah, sim. Uma pergunta para você. O que mudou na sua vida o projeto? Olha, é uma pergunta, assim, bem... Te emociona? Bem... É um pouco. Um pouco. Por quê? Porque eu sou cria do esporte, né? Eu sou ex-atleta. Eu era velocista. Comecei o atletismo através de um olhar de um profissional de educação física. E hoje eu estou aqui devido ao esporte e ao atletismo. Hoje eu sou graduado, tenho a minha formação técnica e o meu objetivo era esse. Eu fiquei por 12 anos competindo no estado como velocista, como atleta. Viajei bastante, conheci várias culturas e eu queria isso, né? Eu queria passar isso para as outras pessoas, para as outras crianças e para as pessoas com deficiência. É mostrar e acreditar nelas, que elas são capazes de chegar. E assim que nós colocamos o projeto em prática, meu objetivo foi o quê? É você mostrar para a pessoa que ela é capaz. Sem dúvida. Que o esporte... Eu ainda acredito muito, né? Que como educador, como profissional de educação física, que o esporte é a maior ferramenta transformadora. Sem dúvida. A maior ferramenta transformadora. Então o que eu quero para esses jovens é isso. Através do esporte, trabalhar os valores, né? Que virem grandes cidadões. E aquele, né? Que, claro, sobreviver dentro do esporte, chegar até uma Olimpíada, ser um campeão olímpico, ser um campeão paralímpico e ser um cidadão de sucesso também. Professor, repete o telefone em Amazonas, que a galera está pedindo para você repetir lá. É 67-99242-8558. Antônio, o teu ídolo no esporte, fala para nós. Meu ídolo? É. Tipo de qualquer esporte, assim, você está falando? Pode ser. Eu ia perguntar no atletismo. Ah, no atletismo? O meu líder é o Lebron James, que joga basquete. Lebron James. Sou fãzado dele, cara. É. Eu compro os tênis do Lebron. Nós somos iguais aí. E agora, qual é o time que você torce? Corinthians. Coritiano. E aqui, Campo Grande? Aqui, Campo Grande? Não sei. Não conheço nenhum time de aqui, Campo Grande. Tem o Operário Futebol Clube, tem o Comercial, tem o Neon ABC, tem vários. Tem vários? Tem. Nunca conheci. Tem que torcer para um daqui também. Professor, torce para que time? Eu sou flamengo, eu sou flamengo e sou operariano. Operariano. Sou operariano. Maravilha. Gente, Antony, obrigado. Obrigado. Te abençoe, viu, filho? Te abençoe que você conquiste muitas medalhas e seus sonhos e objetivos, tá? Professor. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto. E olha, nós aqui na TV Vali estamos de portas abertas para a gente poder estar sempre reportando os projetos igual de vocês, tá bom? Acho que agradecemos aí a oportunidade. E uma lembrança, um presente aí da Sprit, uma camiseta nossa, tá? Olha aí, gente. Você sabe que eu uso muito essas camisetas quando me dão, sabia, rapaz? Olha aí, ó. Tá vendo? Legal demais. Obrigado pelo presente, tá? Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Estamos de portas abertas aqui. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Tchau para as meninas ali. Beijão. Tá aí, gente. O pessoal do Espírito Social faz um trabalho incrível, né? Em prol da atividade física, em prol do esporte, do paratletismo. Legal demais.